Oi, tô de volta aqui pra falar dele mesmo. Nando Moura, seja muito bem-vindo ao clube. Eu fico muito feliz porque eu sabia, eu sabia que um dia você ia enxergar a verdade, entendeu? E esse dia chegou, sabe? Eu já suspeitava que você ia mudar de ideia quando você chamou todo mundo que não concordava com você de inimigo. Porque é exatamente isso que nós fazemos aqui da esquerda e tá certo, entendeu? É claro que os fascistas da direita falam que isso é intolerância. Ao invés de você debater, você já fala que é inimigo. Então, sabe, não tem debate com fascista de direita, tá certo. Você não tem que chamar seus amigos, ex-amigos fascistas ali pra debater. É inimigo e ponto, acabou, entendeu? Exatamente. E aí depois você chamou o Fábio Rappi pra te defender naquele debate. Foi uma ideia genial, meu. O Fábio Rappi sempre fez críticas muito, assim, pontuais, contundentes contra o Bolsonaro, contra o Eduardo. Enfim, contra toda a direita, né, meu? O Fábio Rappi é aquele mesmo que no período das eleições falou que não vota no Bolsonaro porque acha ele o incompetente. Acha que ele não serviria nem pra governador, quem dirá, pra presidente. Então, assim, cara, foi ótimo você chamar esse cara ali, entendeu? Ele também foi aquele que revelou que o Eduardo Bolsonaro é um extremista. E, cara, tá na cara que o Eduardo é extremista. Basta você ver por aquele projeto que ele fez do... Totalmente extremista. Não tem dúvidas, meu, pelas ações e falas dele no... É extremista, meu, não tem dúvida. Então eu achei genial você chamar o Fábio Rappi pra te defender daquele fascista do pontos, entendeu? E pra você que acha que eu tô mentindo ou quer saber mais informações sobre a vida do Rappi, eu vou deixar um vídeo bem curto aqui na descrição que mostra vários tweets do Rappi, vários vídeos dele, onde ele critica duramente a direita, desde sempre, cara, entendeu? Então, assim, ali eu já percebi que o Nando já tava, né, tomando um posicionamento diferente da direita, não, meu, mas você fala, não, isso é antidemocrático, não é antidemocrático nada, entendeu? Aí o Nando Moura falou, é, e daí que tem ENEM? Exatamente, Nando Moura. E daí que milhares de jovens podem se atrasar por conta das manifestações e perder a prova? Que se dane o futuro deles, entendeu? O futuro deles é, e daí? É, é, os fins justificam os meios. Dois pesos, duas medidas, meu. Entendeu? É, isso não entra na cabeça do pessoal, eu não entendo por que que isso não entra na cabeça do pessoal. Inclusive, eu até esqueci de falar, Lula livre também, né? Mas a cereja por cima do bolo é justamente nem o Bolsonaro e nem o Olavo de Carvalho estão mais com você, Nando. O que que tá te prendendo, te segurando pra você não passar logo pro nosso lado? Entendeu? Todas as suas atitudes já estão iguais. Grande parte da direita já não te apoia mais. Meu, o que que você está esperando? Entendeu? Então assim, seja muito bem-vindo, eu sabia que um dia você ia enxergar a verdade, tá entendendo? Então, eu fico muito alegre, muito feliz e, tudo bem, a gente vai te acolher de braços abertos, por mais que você tenha nos afetado durante todos esses anos, tá bom? Sem problemas. Mas agora, se você gostou desse vídeo e quer ajudar a resistência, se inscreve no canal pra você receber os próximos vídeos, deixe seu like, seu comentário também sobre esse assunto aqui embaixo, sobre essa treta que tá rolando entre os fascistas, tá? Não esqueça de deixar seu comentário e também use meu cupom do RAP, que te dá 150 reais de frete grátis, pra você pedir quantas entregas você quiser. Em troca eu ganho desconto nos produtos também, tá? Ah, mas isso é capitalismo. É nada, capitalismo não. Você tá ganhando dinheiro de graça, isso não é capitalismo. Eu também tô ganhando dinheiro praticamente de graça, isso não é capitalismo, entendeu? Então, use meu cupom que eu vou ganhar dinheiro também, isso aqui é uma troca socialista, beleza? Então, use o cupom, tá? Tá na descrição aqui, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, se inscreva e não perca o próximo vídeo, eu tô de volta. Todo dia, 11 horas da manhã. É isso aí.